Qual que é o maior problema do Brasil? Muita gente não tem consciência disso, mas o grande vilão, o problema número um do nosso país é um mecanismo, uma máquina de roubar pobre para dar para rico. O pessoal que fala do racismo, que sim, existe um problema seríssimo, essa é a máquina que rouba de negro pobre para dar para branco rico. Essa máquina é o Estado brasileiro, é um gulias, um leviatã, que devora o dinheiro de todos para dar para uma pequena elite de privilegiados. E é impressionante como tem muita gente no Brasil que aponta para outras coisas e aponta e ignora, e o que sempre pede é mais do mesmo problema, que é aumentar o problema, mais Estado. Agora a manchete que saiu hoje é uma sacanagem gigantesca da Procuradoria, estão sentindo que vai vir reforma administrativa, no meio da pandemia, o povo sofrendo, desemprego explodindo, inflação aumentando, o que eles fizeram? Na Procuradoria, nos já privilegiados, procuradores que já têm alguns dos maiores salários do Brasil, eles estão entre as três carreiras mais ricas do país. E procuradores agora receberam uma promoção em massa, são 606 procuradores federais de uma vez, que foram promovidos para não ter que, já que o salário está congelado, o que eles fizeram? O salário está congelado, promove todo mundo. Hoje, 92% dos procuradores já estão no topo da carreira. E o que o pessoal está falando sobre isso? Nada. Aquela galera que reclama de desigualdade social, que fala que o racismo é um problema, quer não sei o quê, e é problema sim, sobre isso eles não abrem o bico. Para eles não, se é Estado está ótimo, ou mais Estado. Ignorando que a máquina da elite do funcionalismo é o maior mecanismo de desigualdade social do nosso país, é o maior mecanismo de racismo indireto do nosso país. Por quê? Vou provar aqui por que é racismo. Entre os procuradores, somente 2% são negros. É uma profissão praticamente inteira de brancos. E você vai falar o quê? E você vai falar o quê? Ah, é racismo estrutural, o pessoal não contrata. Não, o procurador é uma prova, acabou. É totalmente cego, a pessoa se inscreve, se tiver acesso a uma boa educação, se tiver acesso aos cursinhos, à preparação, vai lá, faz a prova, quem tirar a melhor nota, entra. Não se pode falar em racismo institucional nisso. O racismo está todo antes, está todo na base, está todo na educação. Então olha só esse sistema, um sistema que devora o dinheiro de todos, que cobra impostos altíssimos, especialmente os mais pobres. A gente já falou aqui como o Brasil consegue cobrar mais proporcionalmente dos pobres, que são no nosso país a maioria negros, 76% dos pobres no nosso país são negros. Então o governo vai lá e enfia uma arma na cabeça de todos os negros pobres aqui do nosso país, e dos brancos também, claro, mas cobra imposto, cobra em cima do arroz e feijão, cobra em cima do remédio da vovó, cobra em cima da conta de luz, estorque, estupra, arranca os recursos da nossa população pobre e negra, vai para aquele cofre público em Brasília. E para onde que vai isso? Para educar essa população, para eles poderem ser procurador? Não, as portas estão fechadas para eles. Essa verba vai para pagar os altos salários, os altos privilégios da elite do funcionalismo do nosso país, que é, que cor? Esmagadoramente branca. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a galera do racismo, a galera do racismo estrutural, que com razão luta contra esse abismo entre brancos e negros, essa é a galera que não abre um pio. Você vai ver, vai procurar nos sites progressistas, não tem um pio sobre essa barbaridade da máquina pública, esse Estado inchado. A hora que você fala, vamos desinchar o Estado, vamos fazer reforma administrativa para deixar o negócio mais justo, vamos exigir eficiência dos funcionários públicos para ter um serviço público melhor, vamos fazer meritocracia para poder demitir os caras ruins e promover realmente os bons, vamos fazer reforma fundiária, vamos regularizar a propriedade desse pessoal todo, para o pessoal que está lá no barraco poder regularizar, ter a propriedade, poder levantar empréstimo em cima da casa que ele está morando, e aí poder fazer negócio, empreender. Tudo isso aqui é coisa de coxinha. Ah não, isso é sem graça, eu gosto mesmo de textão em rede social, eu gosto de dar uma lacrada para ficar bonito com meus amigos. Então pessoal, vamos tentar colocar o dedo na ferida. A ferida está em Brasília, a ferida chama-se Estado Brasileiro, que saqueia os pobres para alimentar a elite de ricos. Tem gente que defende o Estado, que toma do rico para dar para o pobre, para ter mais justiça social, é um caminho. Tem gente que defende o Estado, que não se mete, que fala, ó, cada um consegue o que quiser e beleza. Agora, o nosso país é uma situação surreal e bizarra, em que o Estado, ele não fica de fora deixando as pessoas livres para fazer o que quiserem, e também ele não toma do de cima para dar para o de baixo. Ele toma do de baixo para dar para o de cima. Ele deixa o de baixo mais pobre, do de cima mais rico, através dessas políticas aí que a gente sempre tanto bate e que a gente precisa mudar. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais. E aí Tchau, tchau.